A flor do meu jardim A mais bela rosa Meu anjo, meu querubim A te dedico esta flor Especialmente de um jeito Tão sensual Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Quando eu colocar Desse gemo baixinho Pra ninguém perceber Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Eu vou colocar Desse gemo baixinho Pra ninguém perceber Minha rola vai, 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 vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Vai em você É um local Desse gemo baixinho Pra ninguém perceber DJ Minha rola vai em você 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri